Você se vendeu como uma prostituta de rua. Não, eu não fiz isso pelo dinheiro. Ela abusou de você? O seu amigo fez isso com ela. O quê? Sheldon, lê o livro que a gente deu. Não, quer dizer, eu peguei o dinheiro primeiro. Inteligente, pagamento adiantado. Olha, eu acho que você tem talento pra esse mercado, Leonard. Eu vou dormir. É uma boa ideia, descanse. Tem muitas velhas ricas por aí e o papai aqui precisa de um acelerador linear novo. E eu que pensei que ele não tinha aprendido nada com o namoro com você. Foi outro elogio. Aprenda a reconhecer. Ah, aí está ele, o homem do momento. Ele se esforçou pela equipe. Eu não fiz isso pelo dinheiro. Fica repetindo isso. Facilita as coisas. Confia em mim, eu sei. Legal, Leonard. Foi muito bonito o que você fez. Como é que ela é? Com as vozes de José Leonardo, Gustavo Nader, Sérgio Cantu, Manolo Rey, Júlio Chaves, Fernanda Fernandes, Miriam Tereza e Silvia Salusti. Direção de dublagem, Priscila Amorim. Tchau. 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 O que é isso?